Salve, salve rapaziada de NMC, pega a visão, só um som aqui do Mano P,10, quero juntar minha literatura com a tua. Ó, o cara tá romântico. Parte, casos da fé, vamos ver como é que ficou o bagulho e fé em Deus. Esperar o carro arrombado passar. Essa hora os caminhoneiros fazem grave pra deixar esse espelho da puta sem gasolina e não ficar atrapalhando o meu vídeo, fico bolado com essa porra. Vamos lá. Se um dia essa preta me desse bola Faria sambas tão bons quanto o Gartola Se de mim um dia ela tivesse pena Porque não nem na loto e nem na cena Se ao meu telefonema ela dissesse um alô Ficaria radiante, feito um beija-flor Mas essa liga não me dá nenhuma atenção Me ignora sem saber a minha intenção Te alugar ao pé do ouvido do seu coração Ser um fascista na vinheta da gremiação Desfilar-se com os versos para evolução Propagar ao mundo inteiro a nossa paixão Mas isso tudo eu já sei, não passa de ilusão Perrou apaixonado, não quer solidão Malandro não sofre por antecipação Busca sempre a conquista, mesmo que seja em vão Quero juntar a minha literatura com a tua Quero ajustar o meu relógio ao teu Teus olhos me levam às alturas Queria que eles fossem meus Pois esse sorriso não há Nada que faça me cansar Essa aí é mestre A sua vereda me deixa entrar Sabe o que é qualquer Menina me deu uma chance Ah, caixa-se cocoroco Sou cobra criada e tenho muito veneno Mais perto dessa moça eu fico pequeno Sou neto da madrugada, filhado do sereno Porém isso não me faz ganhar terreno Pois ela é difícil, ela é ensabuada Ninguém a segura, não consegue ser marcada Vagabundo fica doido quando passa na calçada Essa preta não é mole, é sabe da pernada Seu protagonismo, socorro adjuvante Mulher pra mil talhete, para mil amantes Engraçada, faceira, interessante A joia tá na loja, mas ela é o diamante Eu ponho adjetivo e sem olhar seu semblante Faço novos versos inspirado no estante Imagina só, se conhecesse antes Produziria mais que Vinícius e Tanque Quero juntar a minha literatura com a tua Quero ajustar o meu relógio ao teu Fala pra ela da fé Os olhos me levam às alturas Queria que eles fossem meus Pois sem sorriso não há Nada que faça me cansar É isso aí, mestre A sua beleza me deixa em transe Menina, me dê uma chance Só isso que eu quero Quero romance Venha ser meu xodó Deixa eu ser seu bem Quero romance, moro? Salve, salve da fé Salve, salve da fé Gastou coroas? Máximo respeito Caralho, gastou Pô, máximo respeito Tá ligado? Achei o som maneiro Se ligou? Gostei desse coro Nunca tinha visto esse coro na minha vida Tá ligado? Máximo respeito Pagodeiro Já coroinha Já cabelinho branco Mas como? Máximo respeito é isso Coroa Gastou sem neurose Achei a música boa Tá ligado? Achei o clipe maneiro Vou mostrar pra minha avó Acho que minha avó Passava maneiro Também, tá ligado? Minha avó Puxa esse bagulhinho assim Para com Maneiro Gostei Máximo respeito Tamo junto Rapaziada Vejam o som Vejo o que vocês acharam Johnny MC Nós Tei Tchau